Dragon's Dogma 2 tá chegando e com ele um mundo completamente recheado de interações, vilas, inimigos, quilômetros e quilômetros de caminhada, paciência, perseverança e descobrimentos também. A questão é, você tá preparado pra tudo isso e seguir até o final? Cara, essa pergunta, né, ela se volta pra mim mesmo, né? Será que eu tô preparado pra vivenciar uma das mais gigantescas aventuras que eu tô me propondo a curtir com vocês em lives aqui no canal? Detalhe, tudo isso sem mesmo uma pequena ajuda, cara. Sei lá, um cavalinho pra caminhada, tipo, tudo isso sem nada, na caminhada mesmo. Você tá disponível? E você, Kalil? Você tá disponível? Mano... Bom, pessoal, o diretor do jogo Hideaki Tsuno, junto do produtor, né, Yoshiaki Hirabayashi, eles cederam uma entrevista recente, onde eles abordaram muito sobre o jogo, sobre o mundo massivo que eles criaram pro game, essa questão, né, de não proporcionar uma ajuda pra se chegar mais rápido onde a gente quer, e até adiantaram que o mundo criado pro segundo game é mais denso do que se imagina. É o que o primeiro jogo sempre aspirava, mas que nunca conseguiu ser, e agora, com a tecnologia existente, foi possível. O projeto é ambicioso, talvez mais do que eu mesmo, né, estava pensando, e nesse vídeo nós vamos dar uma pincelada, né, sobre as informações que os responsáveis cederam. Eu sou o Kalil, e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, e saiba que tê-lo aqui comigo é um prazer enorme. Eu confesso que eu fui completamente sugado pra dentro desse universo de Dragon's Dogma, graças ao anúncio da sequência, e desde então eu tô respirando isso todos os dias. Se você também está, sinta-se à vontade pra se inscrever no canal e fazer parte da família. Ela, desde já, já é sua. Bom, pessoal, o primeiro jogo, ele foi lançado em 2012, se eu não estiver enganado, né, pra Playstation 3 e Xbox 360. E naquela época, era muito raro, né, um jogo naquele escopo, ou seja, um jogo de RPG japonês com o mundo aberto em um grau de liberdade absurdo. Sem contar, né, que aquele lance de sistema de peões e tal, até hoje não teve coisa igual. Dez anos depois, por motivos de agenda, né, mesmo, segundo aí o Itsuno, a saga volta com a sequência que os fãs lá de trás estavam esperando, e que novos entusiastas vão experimentar pela primeira vez. Quando questionado sobre quando, né, ele decidiu fazer a sequência do jogo, o Hirabayashi, o produtor, ele comentou que eles ficaram muito tempo trabalhando no Dragon's Dogma Online e um jogo pra celular de nome Dragon's Dogma Quest, mas a ideia da sequência oficial, né, de um jogo single player, sempre esteve nos pensamentos dele. Segundo o Hirabayashi, a Capcom, ela sempre esteve ciente que pra fazer um segundo jogo, eles precisavam do Itsuno, né, como diretor. Ele era mais que essencial pra tudo isso funcionar, sem contar que eles precisavam também de uma equipe enorme pra desenvolver o que eles tinham na cabeça. Quando o Itsuno, ele terminou o desenvolvimento do Devil May Cry 5, sei lá, aproximadamente aí há cinco anos, né, foi quando todo o ambiente pra produzir Dragon's Dogma 2 ficou pronto também. Era algo que já estavam esperando há muito tempo, não foi uma decisão, assim, repentina, né, eles já estavam meio que ali, ó, Itsuno terminando aí o Devil May Cry e ele parte pra cá. O próprio Hideaki, né, o próprio Itsuno, ele comentou que muito antes de trabalhar no Devil May Cry 5, ele teve essa opção de decidir se ele queria fazer um Devil May Cry ou a sequência de Dragon's Dogma, e ele escolheu o Devil May Cry, né. Se ele tivesse escolhido o Dragon's Dogma 2, galera, certamente a gente já teria jogado o jogo há muito tempo atrás, mas óbvio que ele não seria o que nós estamos vendo hoje por conta até mesmo da tecnologia, né, que querendo ou não, avança muito rápido. E muito do que tá sendo feito hoje em Dragon's Dogma 2, sem sombra de dúvida, se dá a tecnologia existente hoje em dia, né. Ele disse que independente disso, a ideia, né, de um próximo Dragon's Dogma sempre esteve nos seus pensamentos. Como eu falei aqui no início pra vocês, pessoal, eles queriam adicionar muita coisa no jogo, mas que não foi possível, e colhendo o feedback dos jogadores depois que o game saiu lá atrás em 2012, eles tiveram ainda mais coisas pra avaliar e incorporar nessa sequência que a gente vai receber dia 22. Um desses comentários dizia que ter apenas um país era muito vazio e tal, e agora nós temos dois, né, nós temos dois reinos diferentes, um dos humanos e um outro dos Beastrend, né, os homens leão lá. Eles também adicionaram uma quantidade muito maior de NPC nesse segundo jogo. Não é mais necessário o tempo de espera quando se entrava em um lugar muito povoado pra carregar os assets, né, porque agora tudo é muito rápido, tem SSD pra tudo quanto é lado, é tudo conectado. Galera, até mesmo aquele lance da doença que vai afetar os peões no segundo game já era algo pensado pro primeiro, mas que não rolou. Eu não sabia, cara, mas até a inteligência artificial dos peões no jogo original foi nerfada. É, eles contaram nessa entrevista que eles fariam muito mais, né, mas por conta das limitações da época e dos consoles lá, né, o 360, o PS3, eles deixaram os peões mais simples. Mesmo assim, eu, Kalil, jogando o Dark Arisen, né, eu já achei do caramba o que eles faziam lá, né, imagina como eles seriam com o potencial total. Bom, é o que a gente provavelmente vai ver, né, agora na sequência do game. Pessoal, eles foram questionados sobre o lance, né, da nova raça do jogo. Será que escolhendo uma raça diferente, né, a gente vai ter diferenças no rumo da história? Segundo eles, né, o diretor e o produtor, não. independente se você usar humanos ou beast trains, né, a história, ela não vai mudar, mas pelo que eu entendi, algumas atitudes, elas vão ser diferentes usando um beast train, né, eles fizeram questão de deixar essas diferenças bem visíveis, mas que certamente a gente só vai descobrir jogando. Eu tô curioso, na moral. Pessoal, a entrevista, ela é bem longa, tá, e eu vou separar os tópicos em vídeos distintos, mas o assunto que eu mais queria abordar aqui com vocês, que é até título aqui e tal, é sobre a questão da densidade no mapa. Eles foram questionados sobre isso, né, e o Itzuno respondeu que essa foi outra decisão que definitivamente eles queriam tomar, ou seja, eles queriam potencializar o mundo do jogo em todos os sentidos, a densidade do mapa também, né, e que pra isso eles encheram de recursos que não foram possíveis lá atrás, há 10 anos atrás, no primeiro game. Eu achei interessante uma questão que ele disse, né, a respeito dos cavalos, que eu até comentei no início. Ele disse, no caso, o Itzuno, né, ele comentou que em jogos de mundo aberto, mano, olha, eu achei demais isso aqui, em jogos de mundo aberto, a galera geralmente quer um meio de transporte rápido de longa distância, como, por exemplo, cavalos e tal, mas na visão dele, a razão pela qual o pessoal pede esse tipo de coisa não é porque eles querem ter a experiência de andar a cavalo, mas sim porque a galera se sente entediada na estrada e por isso todo mundo quer chegar mais rápido no destino, né? E, mano, pensando nisso, sinceramente, velho, ele tem muita razão. Eu, pra falar real pra vocês, o único jogo que eu realmente quis andar a cavalo foi Red Dead Redemption 2. Todos os outros eu só usei, né, meio de locomoção rápido pra chegar mais rápido aonde eu queria mesmo, né? Porque o caminho não era interessante, mano, olha só, é visionário, né? No caso de Dragon's Dogma 2, o objetivo, né, foi, então, preparar um caminho que seja prazeroso e que a galera não sinta a necessidade de um cavalo ou outro meio de locomoção rápida. Segundo o Itsuno, eles incluíram muita diversão, ele usou essa palavra, eles incluíram muita diversão no mapa pra que os jogadores não fiquem entediados ao longo do caminho. Mano, olha só, meu, ó, ó, olha isso aqui, abre aspas, a nossa política de desenvolvimento era fazer com que fosse realmente uma pena andar a cavalo. Fecha aspas. Eu adorei isso aqui. Isso meio que parece, tipo, pra muitos, até forçar o jogador a seguir como eles querem e tal, e eu pensava assim também. Mas o Hirabayashi, ele disse que, embora a ideia seja, né, uma experiência interessante e divertida, né, por todo o tempo que o jogador estiver ali no game caminhando, eles não pretendem impor isso, né, eles não querem impor nada porque eles sabem que existe, sim, jogadores que têm outras maneiras de interagir com o game. Então, pra isso, né, focando em manter aí o equilíbrio, eles criaram um sistema de viagem rápida que utiliza as Fairy Stones. Eu presumo que seja algo como no primeiro game, mas é legal eles falarem sobre isso porque muita gente vai chegar pro segundo jogo sem ter jogado nada do primeiro, né, e podem, né, cair num universo e ter aquele baita baque, tipo, mano, o universo desse mundo, a maneira com que ele foi criado é completamente diferente, não era isso que eu esperava e eu não vou jogar, né, então, assim, eu acho bem legal eles falarem sobre isso por mais que seja já conhecido dos veteranos, né, eu acho bem válido. Esses itens, essas Fairy Stones, elas não podem ser usadas pra capricho do jogador, segundo eles, né, tipo, ah, quero usar aqui, quero usar ali, não, tem que ser com sabedoria, decidir, até porque na primeira run, pelo que eu entendi eles falando, né, elas vão ser muito raras, muito caras, mas à medida que a gente for avançando, ganhando dinheiro, tal, vai ser possível comprar e usar elas livremente. Isso aí, palavras do Itzuno, né. Galera, claramente, eles querem que a gente curta a viagem, a caminhada, as aventuras e os amigos que a gente faz no caminho. Eu mesmo, quando eu joguei algumas horas do Dark Horizon, né, eu tenho que admitir pra vocês que o jogo, ele não me deu brecha em momento nenhum. Tipo, a gente tem até algumas lives aqui no canal e você pode olhar que a todo momento, durante todo o caminho, nós tínhamos coisas pra fazer. E assim, falando a real, se realmente tudo aquilo que eu vivi no Dark Horizon foi potencializado nesse segundo jogo, galera, eu tô começando a pensar que vai ser divertido sim, né. No mínimo, monotonia a gente não vai ter, né. Isso, pelo que eu tô entendendo, é um fato, tá ligado? Geralmente, em jogos como Assassin's Creed, eu vivo de torre em torre usando viagens rápidas porque caminhar, fazer a viagem a pé ou até mesmo a cavalo, não tem graça nenhuma. Ou seja, nada acontece que realmente seja impactante a ponto de eu desistir do recurso, né. Ao que parece, ao que tudo indica, a ideia aqui é exatamente o contrário. E hoje, eu já vejo, né, com outros olhos. Eu fui um dos que mais bateram nesse quesito aqui. Quem acompanha o canal há tempo, tá ligado. Mas lendo essas entrevistas e acreditando que realmente possa ser bom como eles dizem, galera, na moral, eu tô comprando a ideia e... a ponto de, tipo, ficar ansioso pra caminhar, mano. Você tá ligado? Olha que bizarro. Mas eu não vou mentir pra vocês, não. É real. Entendeu? Obviamente, pessoal, eles foram questionados sobre o lance de viagem rápida também e eles se mantiveram nessa mesma linha, né, explicando que a ideia aqui é a experiência da viagem em si. Abre aspas. Por exemplo, disse eles, né, por exemplo, a noite é muito perigosa devido à visibilidade limitada e o medo da noite dá um significado a essas distâncias. Se você vai passar a noite viajando pra um destino longo, né, certifique-se de trazer óleo suficiente pras suas lanternas antes de sair da sua base. Você precisa pensar se deve trazer equipamento de acampamento e fazer também, né, os preparativos necessários. O nosso objetivo era criar um ritmo de tensão e relaxamento. Ousar viajar a pé permite vivenciar novos desenvolvimentos, né, ou descobrir, tá escrito aqui, ou descobrir rotas alternativas que você não havia notado antes. Outra forma de se deslocar entre as localidades é usar os carros de boi, mas existe um risco nisso, você pode ser atacado. Por exemplo, no meio da noite, o seu carro de boi é destruído por um ataque inimigo, seus peões são todos mortos e você fica sozinho fugindo de mortos vivos. Mano, pensa. Então, vê, você olha, vê uma fumaça de um acampamento longe, a luz fraca das lanternas lá, e você sente o medo e a tensão ir embora em uma verdadeira sensação de alívio tomar conta de você. Acho que essas experiências são a alegria desse jogo e apenas o ato de viajar pode criar drama. Fecha aspas. Cara, é interessante esse pensamento, pessoal, eu admito, faz muito sentido e honestamente eu quero sentir isso que eles estão falando aqui de perto, junto de vocês, nas lives que a gente vai fazer. Eu realmente, eu acredito que nós vamos viver essa experiência juntos pela primeira vez, porque até o momento, pessoal, o jogo não chegou pra análise, então eu acredito que não vai chegar mais a ponto de jogar uma run inteira sozinho e produzir pra vocês uma análise, tá ligado? Seria humanamente impossível, né? Pra fazer isso, a gente teria que estar jogando já há um mês pra realmente entregar uma análise bem consistente e recheada de experiência real e sólida, né? Então, por conta disso, é possível que nós joguemos o game juntos desde o começo ao vivo e em lives. Vai ser divertido, né? Eu vou me estressar aqui, eu vou rir, eu vou passar perrengue, tudo junto de vocês. É quase que certo isso, tá? E pra fechar, pessoal, o Itsuno comentou que eles deram uma informação errada inicialmente sobre o tamanho do mapa do game. Segundo eles, eles não mediram com exatidão e que o lance de ser um mapa quatro vezes maior que o primeiro tá errado. Hoje, eles analisando isso junto, né, da equipe de desenvolvimento, eles acreditam que esse tamanho é ainda muito maior. Não só o mapa, como também a cidade, os reinos, tudo está muito maior do que eles pensavam inicialmente. Então, pessoal, na moral, nós vamos literalmente abordar o jogo por meses aqui no canal. Pra mim, é motivo de festa. Se pra você que nos acompanha também, então, vamos comemorar isso juntos, termino com uma frase dita pelo Itsuno que me pegou demais, galera. Abre aspas, Dragon's Dogma 2 é um jogo guiado pelas experiências ao invés de um jogo guiado pela narrativa. O campo não é simplesmente vasto e sem objetivos, mas ele foi concebido pra proporcionar experiências agradáveis a cada minuto que a gente percorrer ele. Estamos confiantes no volume do mapa em termos de densidade, e não somente tamanho. Rapaz... É hype que fala, né? Muito bom. e não... é hype que fala, né? É hype que fala, né? É hype que fala, né? Obrigado.